Eu quero provar, eu não sou, e desde o vazio, e eu só querer ver o mar, que lindo, pro mundo, o amor é lindo, eu amo você, tantã verdadeiro esse, hein, ó o banho, ó, banjaria pai, Pega, lindão, mano, que foda, mano, que foda, mano, que foda, mano, que foda, mano, Pega, lindão, que foda, mano, que foda, mano, que foda, mano, que foda, mano,